Shopping de Lópolis Square no mês dos pais e a promoção meu pai sempre conectado Para participar dessa promoção era somente 100 reais em compras A pessoa concordia a 3 notebooks, isso mesmo, 3 notebooks Hoje eu estava concorrendo com o valor de compras de 100 reais Agora você mexe aí, tira o papelzinho, pode formar o inventor, mexe bastante Agora ela vai mexer também, mexe, isso Agora nós vamos estar passando para a auditoria, global auditores Que vai fazer o levantamento para dar uma olhada Então tá ok, agora eu vou informar quem é a pessoa Vamos lá Maiara Meneses Redonde Tá aí? Maiara Meneses Redonde Fala pra gente Maiara, como é ganhar um prêmio desses? Ah, é bom, o prêmio que nunca tinha ganhado nada foi a primeira vez, eu gostei bastante E você vai usar pra quê? Pra estudar? Pra estudar, pra trabalhar, pra fazer tudo, vai me ajudar bastante, vem na hora certa Em qual loja você fez a compra? Na Casa e Vítio, que eu vim comprar o presente do meu esposo e do meu tio e dei essa sorte Bom, sucesso pra você Obrigada Promoção do Dia dos Pais do Minópolis Square E agora, quem será? Quem será? Não posso falar ainda Outra mulher Isabel Guedes Correio Moradora de Olinda Dona Isabel, tudo bem? Tudo bem E como é a sensação de ganhar, sim, um Lenovo Zerinho? Fiquei muito feliz, assim, achei inacreditável Mas, com certeza, fui abençoada E como você ficou sabendo da promoção? Eu fui pagar mensalidade na Caminho E chegando lá, um rapazinho me orientou Que eu procurasse a loja E ali enviesse o cupom Ia preencher o cupom Eu fiz isso, né? Era sorte te chamando Chamando, chamou Muito obrigada Eu agradeço Agora, tira o papel Olha, ele foi lá no fundo, hein? Não é? É O último contemplado Rosemary do Nascimento Vicente Rosemary do Nascimento Vicente Também Moradora de Milópolis Rosemary, diz pra mim Qual a sensação de ganhar, assim, um prêmio? Muito boa a sensação Muito boa E vai pra quem? Vai ficar com o papai ou fica pra você? Vai ser pra família toda E qual a loja que você fez a compra? Eu paguei o plano de saúde na Caminho Sucesso e use com saúde Obrigada Gostaria de agradecer a todas as pessoas Que participaram da nossa promoção do Dia dos Pais Obrigada a quem esteve aqui presente conosco E o próximo, conto com vocês de novo Próxima campanha Muito obrigada